A suspeita de um arrastão na avenida Nossa Senhora do Carmo assustou muita gente agora à tarde. Ao vivo, o repórter Jax Leal explica pra gente melhor essa história. Boa noite, Jax. Olá, Monique. Boa noite a você. Boa noite a quem está em casa. Pois é, Monique, essa notícia foi divulgada pelas redes sociais. Muitas pessoas receberam essa informação, acabaram ligando então para as emissoras de televisão, emissoras de rádio, também dando conta de que essa informação estaria sendo veiculada. A nossa equipe de reportagem esteve na avenida Nossa Senhora do Carmo, que é uma das principais vias de acesso aqui da capital mineira, pra conferir essa história. Inicialmente, o que nós detectamos foi uma presença desses novos policiais militares, dos 963 anunciados aí pelo governo do estado, que já estão nas ruas, nas principais ruas e avenidas da capital, fazendo o patrulhamento, um reforço. E aí então, conversando com algumas pessoas, de fato, a informação se confirmou de que essa informação foi divulgada sim pelas redes sociais e em um supermercado próximo, ali na avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ali à comunidade Morro do Papagaio, algumas pessoas que estavam dentro desse supermercado, que receberam essa informação, acabaram ficando bastante assustadas, permaneceram dentro então dos estacionamentos com medo desse arrastão. Mas aí, o que aconteceu, Monique? Mais tarde, a Polícia Militar reforçou o policiamento através do 22º Batalhão, que faz o patrulhamento nessa região. Eu conversei com o aspirante Guilherme Nascimento, que deu então informações dizendo que tudo isso se passava por um boato. É uma mentira. Na verdade, essa informação foi mesmo plantada por criminosos, segundo a polícia, que tem a intenção de provocar pânico na população e gerar, então, insegurança e medo. Apesar desse pânico, Monique, a região ainda traz bastante medo para as pessoas que frequentam nesse local. Mas hoje, especificamente, tudo não passou de um alarme falso. Voltamos com você, Monique. Obrigada e parabéns pelo trabalho de apuração, viu? Boa noite. Boa noite. O deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, renunciou hoje ao cargo. A carta de renúncia foi lida nessa tarde no plenário da Câmara. O agora ex-deputado escreveu na carta de três páginas que ele assegura que não é culpado de nenhum ato de peculato e que não fez nenhum empréstimo fictício para a campanha de reeleição ao governo de Minas em 1998. E ainda diz, abre aspas, não fiz nem faria por uma questão de princípio, nenhuma lavagem de dinheiro. Fecha aspas. No documento, o Azeredo ainda se diz vítima da ação injusta e agressiva da Procuradoria da República. Para explicar melhor o que essa renúncia representa, está aqui comigo, no nosso estúdio, o comentarista político Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Como você vê essa atitude do Eduardo Azeredo? Olha, três fatores podem explicar essa renúncia do ex-governador e deputado Eduardo Azeredo. A primeira dela é a estrutura psicológica do deputado Eduardo Azeredo. Ele é muito sensível e essas coisas começaram a mexer com a sua saúde. Ele passou a ter problemas de pressão alta, problemas de estômago. E ontem à noite eu conversei com ele. Conversei com ele e me disse exatamente isso. Muito deprimido, muito chateado com tudo isso. É porque o Eduardo é uma pessoa séria, de uma boa família, de uma boa formação moral. E isso tudo abalou. Além do mais, houve uma pressão muito forte do PSDB para que ele tomasse essa atitude. Então, a primeira coisa é essa estrutura psicológica do Eduardo. A segunda, a pressão que o PSDB fez nisso aí, a uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, há dois dias, mexeu muito com ele. Terceiro, é uma saída jurídica também que está se buscando para preservar não só o Eduardo Azeredo, mas também para preservar a saúde, digamos, do PSDB no ano eleitoral, que isso estava incomodando demais o PSDB. E qual é a consequência política disso? A primeira consequência política disso é que o PSDB fica mais confortável com a renúncia do Eduardo Azeredo, na medida em que esse fator não passa a ser, por exemplo, motivo de perguntas dos jornalistas a cada entrevista do senador Aécio Neves e até mesmo do candidato aqui à prefeitura de Belo Horizonte, do governo do estado, o ex-prefeito Pimenta da Veiga. E quem ficará no lugar de Azeredo? Então, na verdade, o João Bittar, que está na suplência, passa a ser o deputado da bancada mineira, o Rui Muniz, que seria o suplente, não vai deixar a prefeitura de Montes Claros, e o Edmar Moreira, aquele deputado conhecido, ficou conhecido como deputado do Castelo, de Juiz de Fora, assumiria então a suplência. Mas ainda é preciso ver se ele realmente vai assumir, porque até agora ele não falou nada. Vamos aguardar então. Muito obrigada, viu, Lindenberg? Boa noite. A Defesa Civil de Belo Horizonte avaliou o risco de novos desabamentos no bairro Ipiranga. Era início da tarde quando técnicos da Defesa Civil voltaram ao local onde o muro desse terreno desabou, deixando pelo menos oito veículos dependurados, alguns com grande risco de queda. Durante a perícia, técnicos avaliaram as condições dos terrenos e as estruturas que ficaram comprometidas. Foi verificado algumas deformidades ali, né, trincas, rachaduras no piso do estabelecimento comercial, bem como, como os senhores podem ver, rachaduras no muro lateral, que faz a divisa, né, entre o estabelecimento e a via pública, e risco de desabamento do telhado também, né. Nossa equipe acompanhava o início dos trabalhos, quando o possível proprietário, ao perceber as imagens, decidiu fechar os portões e impedir o trabalho. Mas, por algumas frestas, era possível perceber a condição dos veículos, com as rodas traseiras suspensas. Do lado de fora, rachaduras nas paredes, que, segundo os técnicos da Defesa Civil, também estão espalhados pelo terreno. O problema envolvendo os dois terrenos ocorreu na tarde da última segunda-feira, em consequência da chuva que atingiu a capital mineira. A queda do muro de arrimo provocou o deslizamento de terra. Como estamos num período chuvoso, e ali o terreno é acidentado, pode ocorrer, né, novo, vir outras chuvas, né, e alagar a parte ali do terreno. O risco de desabamento é grande, segundo técnicos da Defesa Civil. Os proprietários dos dois locais não quiseram falar sobre a situação. Eles foram notificados sobre os riscos, além de receberem orientações e ações que deverão ser tomadas para resolver um problema. Os veículos foram retirados nessa tarde com a ajuda de um guincho, e a construtora foi notificada pela Defesa Civil. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, foi nomeado pelo Papa Francisco nesta quarta-feira membro da Congregação para as Igrejas Orientais. A congregação tem sede em Roma e é composta por um prefeito cardeal, 27 cardeais, um arcebispo e quatro bispos nomeados pelo Papa. Ela tem a função de assegurar a unidade das Igrejas Orientais Católicas para incentivar o crescimento, a tradição e a integridade da Igreja Católica. A seguir, crianças ficam feridas em acidente com ônibus escolar. E ainda, futebol! Veja como estão Cruzeiro e Atlético para a rodada! É daqui a pouquinho, 7h11, 7h12 agora!